Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o vento. As análises brasileiras sobre as eleições na Argentina padecem de um mal que parece insuperável. Todas elas não levam em consideração as condições concretas existentes no país vizinho. Na economia, na política, na ideologia, na luta de classes. E é por isso que virou um esporte assemelhar Milley com Bolsonaro, da mesma forma que assemelhar massa com Lula. Nada poderia ser mais terrível e falso para compreender o que está acontecendo nesse extraordinário país que é a Argentina. Uma votação, uma presença inédita. Mais de 75% dos eleitores compareceram às urnas. Uma diferença entre Milley e o candidato oficial, Massa, o ministro da Economia, que foi uma surpresa, vamos dizer assim, para todos, que consideravam que seria uma eleição remida, uma eleição disputada, talvez ali por uma cabeça, como diz o famoso e lindo tango de Gardella e Lepera, por um na cabeça. E a diferença foi enorme, mais de 11%. Os argentinos estão loucos? Os argentinos esqueceram a sua história? Os argentinos estão dispostos a anistiar generais e membros das Forças Armadas criminosos e condenados dos tribunais? Os argentinos desaprenderam? Não, essa é uma interpretação muito rasteira, muito cômoda, que está informada por uma consciência ingênua e útil ao liberalismo de esquerda, aqui e lá. O que aconteceu na Argentina? A Argentina sofre uma crise econômica em que todos os governos anteriores estão diretamente implicados. O governo de Cristina, que em nome de desendividar, endividou o país e alimentou a inflação. O governo de Macri, que chegou para acabar com a inflação e uma revanche contra um peronismo já cada vez mais desbotado, que deixou a presidência com uma inflação gigantesca, depois de aplicar um plano ultraliberal draconiano contra as classes populares e assaltando o Estado. Assaltando o Estado na forma recorrente da Argentina, que é a busca de empréstimos internacionais junto ao Fundo Monetário. E o governo de Alberto Fernandes e Cristina, Fernandes de Kirchner, o que fez? Continuou na mesma toada, batendo nas portas do Fundo Monetário Internacional, contraindo dívidas, endividando o Estado e permitindo que a burguesia argentina fogue esses capitais, deixando para o povo políticas de austeridade, salários em queda, taxa de investimento em baixa, nenhuma soberania sobre a política econômica e longa vida para os capitalistas. É claro que nisso todo o sistema político está implicado. Não é o grito de Milley, um aprendiz de feiticeiro, que foi capaz de ter, a despeito de suas limitações, duas moléculas de lucidez e entender que o povo está farto dos políticos, todos eles. Senadorzinho simpático, deputado educado, todos eles que participam no Congresso do assalto ao país. Vou dar um dado para todos vocês que não acompanham com detalhe a política argentina. A bancada peronista no Congresso, Câmara e Senado, sempre aprovou as políticas de austeridade tocadas por Macri. A herança macrista para Alberto Fernandes, que finalmente foi administrada por massa, num desespero, com tal desespero que o candidato Alberto Fernandes e Cristina, nenhum, teve condições de se postular para a sucessão. Então não vamos aqui responsabilizar a direita, o imperialismo, o fundo monetário. Há responsabilidades compartilhadas que precisam ser analisadas. Que um presidente não dispute a reeleição na América Latina é um dado nada desprezível. Que Cristina não tenha manifestado sua vontade de suceder a Alberto Fernandes é algo eloquente, que mostra a cumplicidade desse peronismo. Com um cristão novo como é Alberto Fernandes, que nunca pertenceu às fileiras do peronismo tradicional, eles todos estão implicados nesse gigantesco desastre econômico que tem nome e endereço. É o reforço da classe dominante, do rentismo, e de colocar dólares para fora, contraindo empréstimos internacionais no fundo monetário, comprometendo completamente a soberania na política econômica e deixando terra arrasada para os argentinos. A insuficiência das políticas sociais se mostraram absolutamente claras, não só para não resgatar o povo da miséria, mas sobretudo para ter eficácia eleitoral. Que é um engano que existe aqui ainda no Brasil, que política social dá peso eleitoral. Embora nunca consolide uma coesão social capaz de tirar o país do buraco e enfrentar a classe dominante. Agora, o Milley vem aí e todo mundo trata ele, como tratou Bolsonaro, como figura toscas. Vocês queriam o quê? Shakespeare e Goethe na administração do país? Tal coisa não existe. São esses personagens e outros que estão aqui conosco também, todos limitadíssimos, intelectual e politicamente. Nenhum desses presidentes que estão aí estão à altura da grandeza dos desafios dos países latino-americanos. Nem Lula, nem Alberto Fernandes, nem Milley, nenhum desses presidentes que estão por aí. Basta olhar com um pouquinho de independência e critério. Não peguem o Milley como uma expressão medieval contra a qual a modernidade de Alberto Fernandes ou a educação de massa pode conferir algum atributo digno de menção entre nós. É muito complicado isso, é falso esse raciocínio. E o que ele vai enfrentar? Ele vai tentar uma dolarização da economia. Poderá fazê-lo? Difícil. Quando El Salvador fez, quando o Equador fez, o Equador teve inclusive nos primeiros dois anos inflação em dólar. Mas qual é a virtude, entre aspas, de El Salvador e do Equador? É que eles recebem dólares do exterior. E a Argentina? A Argentina está ultra endividada por responsabilidade de peronistas e liberais. Ambos completamente de joelhos diante dessa política que interessa a burguesia argentina. todas as suas frações, a comercial, a financeira e a agrária, especialmente, que eu consideraria a sociedade rural a mais forte. De tal maneira que Milley vai encontrar um sério obstáculo. Vai poder cortar os subsídios do transporte coletivo sem que exista uma rebelião das massas na Argentina? poderá dolarizar a economia sem um lastro, recordando a catastrófica experiência de Cavallo e de Carlos Menem? É muito difícil que isso ocorra sem que a Argentina se transforme num imenso turbilhão que mostra que as eleições e as eleições de governo são curtas, muito pequenas, incapazes de alterar a correlação de forças. Que, ao contrário, só a presença ativa das massas, ainda que em rebeliões sem condução consciente, revolucionária, como foi em 2001, é que pode alterar a correlação de forças. Acorde! Essas eleições que estão ocorrendo na América Latina, tanto na Argentina agora como no Brasil no ano passado, não alteram a correlação de forças. Somente a presença ativa das massas, enfrentando a política do capital, enfrentando as graves limitações e o detestável sistema político argentino, corrupto até a medula, tanto quanto o brasileiro, é que pode abrir as portas para uma renovação política, moral, e, sobretudo, abrir as portas para o protagonismo do povo. De tal maneira que nós temos que analisar as condições argentinas. Toda comparação entre Millet e Bolsonaro, Massa e Lula, é uma impostura intelectual, uma ideologia de quinta que precisa ser combatida entre nós. De resto, o que eu faço, um convite a todos vocês, é que estudem o caso argentino. Estude a situação da Guatemala e do Arevalo. Estude a situação de Maduro e da Venezuela. Estudem os países latino-americanos a partir de sua própria realidade. E saiam da ideologia midiática, da manufaturação do consenso, percebe? Imposto pela imprensa. Saiam dessa cultura de youtuber, dessa cultura rápida, e mergulhem no estudo objetivo da realidade, do conflito de classes que está consumindo a Argentina em favor das classes dominantes e condenando um povo extraordinário à miséria, à exploração e à violência. Não são as eleições que estão em questão. É a realidade argentina que precisa ser estudada. E isso aqui, mais do que uma análise das eleições, é um convite para que você que está aí no outro lado comece a estudar seriamente a Argentina. Não a partir da imprensa. A partir da imensa e rica tradição intelectual argentina que tanto tem a ensinar para nós e para todos os latino-americanos.